Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um bom sábado pra todos nós. Vocês acharam que ia começar o dia sem vídeo aqui na Tres Pontos? Vocês estão muito enganados. Todo dia é dia de conteúdo, todo dia é dia de vídeo por aqui. E vamos falar sobre o futuro treinador do Atlético, né? E é difícil a gente falar sobre uma pessoa que a gente não sabe quem é. A gente já entendeu que quem vai comandar a equipe sub-23 com a saída do Guanais pro Sampaio Corrêa. Pra quem ainda não leu as notícias do dia de ontem, Rafael Guanais, treinador da equipe sub-20, que tava cotado pra assumir a equipe sub-23, acabou se transferindo pro Sampaio Corrêa. Sobrou pro Portugan, Tóla Luveira, assumir a equipe de aspirantes. Vamos ver como ele vai fazer esse trabalho. Vai precisar fazer um acompanhamento mais de perto dos jogadores da base, né? Já que a maioria do elenco que vai disputar o Paranaense é proveniente do time sub-20. O Rafael Guanais já tinha um conhecimento ali, então o Antônio vai ter que se ambientar com esse grupo. Vamos ver como vai ser o trabalho do Português. E o pessoal me pergunta, pô, mas o Antônio Oliveira, pô, mas e o Bernardo? É muito difícil a gente falar nesses treinadores, porque a gente não sabe o que é dedo deles. A gente não sabe o que é dedo do autor, a gente não sabe o que é autoral ali nesse trabalho que o Atlético vem fazendo no retorno. A gente sabe que eles têm alguma porcentagem, mas qual o tamanho dessa porcentagem? Fica um grande ponto de interrogação, igual tá na foto de capa. Mas eu não vim aqui pra falar sobre os nomes que a gente já conhece. Eu vim falar e tentar responder a vocês sobre os nomes que a gente não conhece. O Atlético ainda tá no mercado, o Atlético tá olhando situações, tá entendendo onde pode acertar, porque 2020 ficou com um exemplo muito negativo de escolha errada. Escolha errada por estilo de jogo, escolha errada por comissão técnica, escolha errada por incompatibilidade de ideias. O pessoal não quer ter mais um Dorival Júnior na vida. Então, esse trabalho tá sendo muito minucioso. Obviamente, a temporada que vem do Atlético, o calendário da temporada que vem do Atlético é algo que importa muito. E o pessoal tá ansioso pra esse anúncio do novo treinador, pra esse nome ser revelado. Existem nomes sondados no futebol europeu, existem nomes sondados que estão desempregados, existem nomes que estão empregados no futebol brasileiro. Então, o Atlético tem várias frentes pra poder trazer esse nome que ainda não está consolidado. Mas muita gente me pergunta, Thiago, que técnico você traria? Qual você acha a melhor opção pro Atlético? Você acha que esse nome é bom? Você acha que esse nome não é bom? Tem um monte de gente aí falando em BKSS, tem uma galera falando em Rogério Senna, tem uma galera falando até mesmo em Diniz, eu já ouvi aqui no canal pessoal pedindo. Rapaziada, é muito complicado a gente falar o nome, mas recentemente, muito por causa das lives do Casimiro na Twitch, eu tenho acompanhado os bastidores dos clubes. E isso tem me dado um conteúdo óbvio que os bastidores aí não passam 100% do que realmente acontece. A gente viu o Wellington, eram um leão dos bastidores e um gatinho dentro de campo. Mas a gente consegue ver ali um pouquinho da relação treinador-jogador. A gente vê ali o tratamento de um treinador com um auxiliar técnico. A gente vê ali que o treinador não é somente um cara que escala, um cara que entende muito de tática. Porque ontem me perguntaram na live também, qual o treinador que mais entende de futebol? Isso é muito relativo, o entender de futebol. O futebol é muito grande. O que acontece na vida de um jogador não se resume só ao campo. É como ele está em casa, é como ele está com a família dele, é como ele está com os companheiros do clube dele, é como ele está em relação ao chefe, que é o treinador, sabe? Quantas pessoas já não se sentiram desmotivadas por não se dar bem com o chefe. Então, acompanhando mais essa rotina de bastidores, e eu não falo só bastidores do Atlético, eu não falo bastidores de todos os clubes do Brasil. Eu chego numa conclusão que entender de futebol é muito importante. Ideias sempre são muito legais. Mas Torival Júnior vai ter ideia. Eduardo Barros vai ter ideia. Fabiano Soares vai ter ideia. Cristóvão Borges vai ter ideia. Estou falando nomes que vieram e que não deram certo. E a gente pode falar também de outros. BKSS vai ter ideia. Heinze vai ter ideia. Pesolano vai ter ideia. Dabove vai ter ideia. Todos os nomes que eu acho que passam um pouquinho do limite. Financeiro que o Atlético está disposto a gastar. Gutt vai ter ideia. Tiago Nunes tem ideia. Alto Oro tem ideias. Ideias. A maioria dos treinadores tem. É muito complicado você achar um cara que não entende de futebol. O cara é treinador. O cara estuda. O cara se prepara. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2020 e o futebol mundial em geral estão mostrando para a gente o seguinte. É algo que já é antigo. É algo novo. Mas acho que está voltando a ser uma tendência natural. A capacidade de um treinador em mobilizar um elenco é a principal característica que o treinador pode ter. Sabe? Quando você vê um Adel Ferreira fazendo um discurso completamente inflamado. Você vê ele ali se dedicando no próprio discurso. Num jogo de Palmeiras e River. Que o Palmeiras mete 3x0 contra o River fora de casa. Você entende um pouquinho. E é o que eu falo para vocês. O que acontece dentro é mostrado fora. Nunca um clube vai estar em crise interna. Ou pouquíssimas vezes. Se existir essa crise interna. Não é uma crise no vestiário. E vai estar jogando muito fora. O que a gente vê é um reflexo do dia a dia do clube. Então. Quando vocês me perguntam. Que treinador que é do Atlético. Eu quero um treinador capaz de gerir bem o dia a dia. Sem ter um auxiliar que atrapalhe essa gestão. Como foi com o Dorival. Eu quero um treinador capaz de mobilizar. Tanto os mais jovens. Quanto os mais velhos. Quanto os melhores jogadores do elenco. Quanto os piores jogadores do elenco. Não sei se vai ficar. Mas eu quero o Nicão correndo a mesma coisa que o Richard de Corr. Eu quero ver o Jonathan se dedicando. Da mesma maneira que o Reinaldo se dedica. O Brandon Rodgers falou isso recentemente. Foi uma entrevista que me marcou. Para quem não sabe quem é o Brandon Rodgers. É o treinador do Leicester. Team English. Ele fala que a grande qualidade do treinador. Foi essa mobilização emocional do elenco. Para conquistar o objetivo. E eu acho que é um grande mérito do Alto Ouro também. Como é um grande mérito do Abel. Como é um grande mérito do Abel Ferreira. Como foi um grande mérito do Jesus. O Jesus é um treinador que realmente não é um treinador espetacular. Primeiro patamar de futebol europeu. Não é. Mas o cara trabalhava tanto. Passava tanta credibilidade. Que ele conseguiu potencializar todos os seus jogadores. E eu quero ver esses talentos potencializados. Eu estava vendo uma discussão de palmeirenses. Que foi uma discussão muito boa. Que estavam discutindo sobre o tamanho do Luxemburgo ali no título do Palmeiras. E o pessoal falou. Ah, mas o Luxemburgo foi o cara responsável por subir para a trinta de pau. Gabriel Menino. Danilo. Enfim. A maioria desses garotos que a gente está vendo aí. Tem dentro do Luxemburgo. Aí um dos comentaristas falou o seguinte. O pessoal do Análise Verdão. O cara muito bom sobre o Palmeiras. O negócio é você subir. O negócio é você promover. Outra coisa é você potencializar. E eu acho que nenhum treinador potencializou os jogadores jovens esse ano do Atlético. Talvez o Abner aí. Acho que foi um jogador potencializado. Aquela sequência que fez. E potencializar é entender qualidades e defeitos. Não de um, de dois, de três. Mas do elenco inteiro. É entender o momento certo. É entender o lado humano. Sabe? Então. Independente se jogam no 4-3-3 ou no 4-4-2. Isso em algum momento vai fazer diferença. Mas se o técnico for bom de administrar grupos. Se for um bom gestor. Se for um bom líder. Ele vai ver que aquele esquema tático não se reflete no desempenho do time. Nas características do time. É o que eu falei, rapaziada. A gente vê aí um Fluminense com o Marcão como treinador. É um cara sem experiência. Nunca foi um cara considerado um grande estudioso. Cada vez mais consolidado na Libertadores. E a gente vê vários teóricos na parte de baixo da tabela. Por exemplo, o Barroca. Como será que deve ser a gestão de um grupo do Barroca? Que acabou de ser rebaixado pelo Botafogo. Como deve ser a gestão de um grupo de um Jair Ventura? Que perdeu oportunidades em sequência. Em Corinthians e em Santos. Sabe? Óbvio. Eu acho que esse estilo de jogo. Que essa ideia de jogo que o Atlético está seguindo. É muito interessante. Muito interessante. Apostar numa ideia de jogo mais ousada. Mais pra frente. Mais moderna. Mais atual. Com os maiores times do futebol europeu. Requer tempo. A torcida vai dar tempo. A diretoria vai dar tempo. Eu me amarraria ter o Miguel Eus e o Ramírez fazendo o trabalho aqui. Mas um tropeço contra o Cianorte ia fazer parte da nossa rotina. Um tropeço contra o Curitiba ia fazer parte da nossa rotina. Futebol brasileiro. Indiscutivelmente é resultadista. É resultadista. E pra você dar resultado. Você precisa muito mais de confiança do seu grupo. Do que profundidade. Ou amplitude. O Tati Case. Eu me amarro no Tati Case. Eu fico horas estudando tática. Pra ler o jogo da melhor forma pra vocês. Mas não tem que ser prioridade. Não tem mesmo. Beleza, pessoal? Primeiro vídeo do dia. Quase 10 minutos falando aí. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo que eu fiz com muito carinho. Pensando muito pra tentar trazer uma linha de raciocínio mais correta pra vocês. Show? Tamo junto a nós. Um ótimo sábado pra todos. Tchau. Tchau.